Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui e trago uma ótima notícia aí para os donos já de Mi6 que compraram o Mi6 que estão esperando chegar e para os que estavam pensando em comprar e ainda estavam com receio porque o Mi6 só tinha a ROM chinesa ou a europeia como opção, né? que era a que eu estava indicando e fiz até o tutorial mais recente aí galera, vamos entrar aqui no site da miui.com que foi o site que eu entrei para mostrar para vocês que não tinha ainda a ROM global, né? apesar de algumas pessoas na época falarem que já tinha a ROM global galera, agora finalmente saiu, ó, Mi6, saiu a ROM global ó, estou mostrando aqui de novo no site que agora tem aqui a aba global antes só tinha a China, ou seja, só tinha a oficial mesmo, a chinesa agora tem a global ó galera, presta atenção nisso aqui sempre explico isso aqui para vocês, né? que o pessoal acaba baixando a ROM errada aqui é muito simples botão verde, download full ROM só serve para você baixar do seu celular e tentar instalar usando o atualizador certo? já ensinei esse método também então, quem quiser sair da Shoproom para global oficial no Mi6 pelo celular usando o atualizador, clica aqui, direto do celular baixa direto no celular quem quiser fazer a instalação totalmente limpa usando o Mi Flash cadê o Mi Flash? aqui usando o Mi Flash tem que baixar aqui desse outro lado, ó Flash em Guide depois Fast Boot Update e aí você vai lá embaixo procurar o Mi6 você vai digitar lá em cima Mi6 última global estável essa aqui que você baixa se você quiser usar o Mi Flash tem que ter o nome Sagite se tiver MIUI no nome é a ROM para usar no atualizador vou mostrar aqui, ó se a ROM vem com MIUI na frente é para usar no atualizador do próprio celular ok? uma ótima notícia para os donos aí de Mi6 e futuros donos que estavam pensando em comprar ou que estavam aí com o Mi6 ainda na Shopping Room ou querendo voltar agora para a Global receber atualização automática tá aí ótima iniciativa da Xiaomi foram rápidos dessa vez e eu espero que eles sejam rápidos também na liberação do código Kernel vou ficando por aqui um grande abraço e tchau tchau e aí E aí